Gente, penso na tristeza de ter só esse restinho de comida aqui, ó. Calma aí, Fred. Pra dar pra minhas crianças. Os meus gatos. Não é pouco não, gente. Ó o pessoal na fila pra comer. Ó a mora que veio lá da mata, né, minha filha? Ali o bigode. As crianças. Só isso daqui, só o pessoal de fora, gente. Tem muito mais, viu? Tem muito mais. Só o que fica do lado de fora aqui. Ó a mora. Entendeu? Tem muito mais. Nossa, a linha deixa ele comer. Deixa a Blue comer. Tadinha. É triste, viu? Toma aqui, filho. É que? É triste ter que dividir um carocinho, dois carocinhos pra cada um, gente. Então peço pra vocês. Sei que tem muita gente que tá enviando ajuda, mas a gente não conseguiu o valor ainda das notas atrasadas. E hoje nós estamos nesse perrengue aí. E os últimos grãozinhos amanhã nem isso vai ter. Então eu pedi a vocês, gente, por favor. É, olha aqui. Ó, meu filho. Olha só. Esse aqui é o lugar da ração. Que fica as rações. Olha aqui, ó. Ó, não tem nada. Nem água pra beber eu tenho também. Situação tá difícil aí, gente. Olha. O lugar da ração não tem nada. É saco vazio aí, ó. Não tem nada. Entendeu? A gente põe a mão na consciência, gente. Porque é um monte de vidinha que estão aqui, né? E que precisam de comida, precisam de alimento. Aqui eu só tô mostrando os gatos, mas eu tenho cachorro, tem cavalo. Tem um monte de animais aqui, gente. Vou pedir vocês fazer serviço, por favor. Ajuda a gente. Aqui nós temos mais de 300 animais, né? Uma despesa muito grande, né? A gente compra mensalmente as rações. Porque fica muito caro comprar por mês. Então, por favor, gente. Não deixa o bichinho passar fome, não. Envie ajuda aí. Seja dois reais. Seja dez reais. O valor que você puder, que não for te fazer falta. Vai mudar essa vida. Vai alimentar. Vai colocar comida na boca das nossas crianças aqui em Cachoeira do Tapete. e Mirim. O Pix tá aí na descrição do vídeo pra dizer assim. Ah, não tem como ajudar. Tem sim, gente. Tem Pix, tem conta bancária. Você mora fora do Brasil. A gente tem aí o código IBAN, o SWIFT. A gente tem o PayPal pra você ajudar de fora do Brasil, gente. Qualquer ajuda é bem-vinda, gente. Não deixa essas crianças passarem fome, não. Por favor, gente. Não é só esse povo que tá aqui, não, né? Isso daqui só é só uma parte. Nós temos aqui mais de 150 gatos resgatados. Às vezes, são a parte que fica solta aqui. Então, fora os cachorros aí, ó. Tá aqui, ó. Esperando a comida aí, ó. Veio comer. Veio comer. Não tem aqui o pote dela aqui, ó. Aqui, ó. Olha o pote dela aí. Não tem comida, não. Não tem comida, não. Não ajuda aí, gente. Pelo amor de Deus. Não deixa isso por cima com fome, não. Olha a tristeza, gente. Eu não tenho nada pra dar a ela. Legenda Adriana Zanotto